Oi pessoal, tudo bem? Que é Lelê? Estou dentro do carro. Eu tô saindo pra São Paulo ainda, estou parada no estacionamento, tá? Não faço isso enquanto eu dirijo, eu tô dentro de casa ainda. E eu tô indo pra São Paulo agora e eu vou fazer muitas coisas hoje, então eu acho que vai ser legal. E aí eu resolvi gravar um vlog, não é um dia normal na minha vida, minha vida nem sempre é tão agitada assim, pelo contrário. Normalmente no final de semana eu fico em casa, todo final de semana. Mas hoje eu tenho muitas coisas pra fazer, eu vou encontrar as minhas amigas lá em São Paulo, mais uma noite eu vou ter festa, não sei nem que hora que eu volto pra casa. Olha que vida loucura, que loucura, Letícia, que loucura. Então eu acho que vai ser legal e aí eu resolvi mostrar pra vocês. Então vai ser um vlog gravado com celular mesmo, porque eu não estava preparada pra isso, mas vai ser tudo certo, então vamos lá. Cheguei, viva, são parte das meninas que estão aqui. Estão fazendo fotos, porque elas são assim, né? Não se aguentam. Estão esperando o resto das meninas chegarem, pegaram o Uber, que tá dando volta. E eu já vou mostrar pra vocês que é muito bonitinho o lugar que a gente vê, chama Bolli Bolli. E eu já vou mostrar pra vocês. E eu já vou mostrar pra vocês. Agora a gente já comeu um monte lá e saímos por São Paulo com a nossa fotógrafa, profissionalíssima, contratada. E ela tá fazendo fotos nossas aqui por vários lugares e ela tá arrasando, gente, sério. Obrigada. Então é um sucesso. Depois a gente mostra fotinhos. Vamos continuar andando, né? A gente faz o vídeo acelerando o vídeo, agindo normalmente na rua. Não aconteceu nada. É tradição, dá uma passada no Starbucks. Então a gente veio depois de andar muito. Tô tipo exausta, mas vim e aproveitar e experimentar a bebida de Halloween, que só vai durar esse final de semana. Delícia. Bom, agora eu já tô me arrumando pra festa que a gente vai de Halloween, a fantasia. Tá na cara, né? Que eu já tô me arrumando e do que eu vou, que eu já tô pronta. Bárbara está aqui. Também já arrumando o cabelo dela, preparando a peruca. Tô na casa dela, invadindo o quarto dela. E daqui a pouco a gente vai lá. Vamos ver se dá pra filmar lá. Não sei, né? Porque normalmente acho que vai ser escuro. Vai ser só umas luzes ficando. É, vai ser só... E uma gritaria, né? Que é o barulho. Mas a gente tá quase pronto já. Até antes do que a gente queria. E daqui a pouco a gente vai pra lá. Dessas que chega cedo na balada. É, aquelas que chega cedo na balada porque... Sei lá, né? Porque, né? É velha. Porque é velha. Aí chega cedo e vai embora cedo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente. Voltei aqui com essa cara de sono mesmo. De quem acabou de acordar. Só pra encerrar o vídeo. Porque ontem eu cheguei muito tarde de madrugada. E eu tava sem voz. Tô até um pouco rouca ainda. Mas voltei só pra encerrar. Hoje já é domingo. Acabei de ir lá votar. Porque tem segundo turno aqui. E é isso, entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E desculpa a minha cara, tá? Vocês são... Desculpa... Desculpa expor vocês a isso, tá? Mas... É o que tem pra hoje. Tchau.